Bora ver o que é que o nosso amigo Divino Rufino achou pra gente Opa, obrigado pelo copo aqui meu amigo Bora ver o que é que ele achou ao vivo Bora lá Divino Rufino Branquinho, eu tô aqui, eu tô ali, eu tô acolá Onde o povo tá, eu tô E a Record é assim também Irmão, vem cá Vocês estão preparados já pro show do Vitor Léo? Mas é claro, é Ao vivo na Record Ó, é ao vivo Ô, Vitor Léo é diferenciado É diferenciado, tem que curtir muito Tem que curtir, ué Na linha do tempo Cristina escreveu Com letras douradas Você e eu Alô, Vitor Léo Como que você chama, irmão? Roberto Roberto e Divinão É a nova dupla A nova dupla, Roberto Bate aí, irmão Vamos gravar Vamos depois, essa música Vamos, beleza, então A turma tá animada demais, Branquinho E o povo tá aqui, ó, forrando o estômago, viu? Antes do show Passou o dia inteiro lá na praia Gastando energia, pisando na areia Debaixo do sol A gente sabe que cansa Chega a noite Tem que comer uma jantinha Um espetinho pra dar conta de aguentar o batidão Tem muito show pela frente ainda Vai aguentar amanhecer o dia, né, não? Não, não aguenta, não Arrozinho, espetinho, torresmo Cozulinho, cupinzinho Sinagretinho, só ouro, viu? Pop de linha Boa janta aí pra você, viu? Obrigado Pessoal, tamo ao vivo Tamo ao vivo na Record Animação total De novo Daqui a pouquinho Tem show do Vitor e Léo Como é que tá a expectativa? Grande Muito grande De boa Tamo aqui comendo um espetinho Pra dar aquela forrada no estômago Pra aguentar o batidão E amanhecer o dia Com certeza Conceição Manda um abraço pra todo mundo Que tá assistindo Cidade Alerta Um abraço pra todo mundo Que tá assistindo Cidade Alerta aí Valeu Maraquinho Tem espetinho pra quem gosta de espetinho Tem cachorro quente Pra quem gosta de cachorro quente Tem pastel Tem sorvete Tem açaí Ó a turma chegando aí Acabaram de atravessar Cês acabaram de atravessar, né? Quer uma, né? 2024 Não tem pra ninguém, né? É nóis E a Record faz a melhor cobertura do Brasil Tamo aqui junto e misturado Pra quem preocupar com amanhã Só acaba depois de amanhã Tamo viver hoje Vamos viver hoje Porque amanhã só acaba depois de amanhã Diretamente de Horizona, Goiás Aqui é nóis Sem contar que eu ainda sou catarinense Lá do oeste, catarinense Perto do Guarulhos A gente já aprendeu a falar Uai Uai, eu sou goiano Vitor e Léo hoje Grande abração Agora nós estamos aqui de volta É nóis Eu acho que eles são do sul, não são, Vitor? Paraná Não sei Boa pergunta, Branquinho De onde são Vitor e Léo? Eu só sei que a Goianada ama demais E eles também amam Goiás Tenho certeza que tem um espaço ali no coração deles Muito especial pra gente Porque Goiás é a terra do sertanejo Tamo ao vivo no Cidade Alerta Manda um abraço Obrigado Branquinho, um abraço aí Tamo junto, Aruanã, 2024 Sempre ligadinho na Record e no Cidade Alerta Ligadinho aí Dançou muito na praia? Dancei Tomou aquela aguinha mineral Tomei Você já banhou, irmão? Banhei Mais cedo Só na água lá Na água Banhou só no rio, igual eu Você vai banhar pra vir ver o show Ou você vai emendar? Você vai engatar? Não, vou banhar pra voltar a guarinha Será que eu banho? Ou será que eu fico direto aqui, Branquinho? Vem pra cá, vem pra cá Divino Rufio Olha só Vem aqui comigo Divino tá ali no meio da galera Pessoal Tá no meio da galera E eu vou pro churrasco Eu vou pro churrasco